Oi gente, vamos aqui começar o vlog então da tribo de Wisconsin Só pra começar no aeroporto, eu quase tive um surto Aliás, eu tive um surto porque eu achei que eu tinha perdido meu passaporte Dentro do passaporte estava o ticket do avião E aí eu entrei em desespero porque eu não encontrava a família toda tipo aqui já pra embarcar E eu, meu Deus, cadê o meu ticket, cadê o meu ticket, cadê o meu ticket Tipo, sério, eu entrei em estado de surto, não consegui encontrar E aí estava em um outro bolso dentro da minha bolsa E aí, graças a Deus eu consegui, mas agora eu já estou dentro do avião E eu vou fazer uma escala em Detroit, em Michigan E aí de lá eu pego um outro voo pra Wisconsin Mas ó, vai ser chuchu a tribo Beijo, 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 beijo em breve Olá gente, essa sou eu, sigo no meu hotel Wisconsin Com essa cara assim Bom, a gente chegou aqui em Wisconsin às 9 da noite O nosso voo durou 9, desculpa, 5 horas Mas a gente saiu da Califórnia 11 e meia da manhã Chegamos em Wisconsin às 9 da noite Por causa do fuso horário A gente parou no hotel Eu não sei se a gente vai ficar todos os dias aqui no hotel Ou se a gente vai ficar só esse primeiro dia Bom dia, gente Hoje eu acordei às 6 da manhã Por quê? Mas não sei, porque sou uma pessoa retardada na cabeça, né? E tipo, você acorda no quarto sozinho e você fica pensando Meu, será que a nossa família já acordou? Será que já desceram? Será que eles precisam da minha ajuda? O que que eu faço? Tipo, sério, é muito estranho Gente, esse tipo de lugar nos Estados Unidos é clássico Sabe? Tipo, um pátio com várias coisas E é bem legal, ele tá a Target E é bem legal, ele tá a Target E é bem legal, ele tá a Target Se inscreva no canal 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 E aí